Olá, seja muito bem-vindo a Bilab. Para quem ainda não conhece, a Bilab é uma lojinha de papelaria e soluções criativas para a rotina idealizada por mim. Eu sou a Flávia, apaixonada por papelaria, literatura, organização, arte e muitas outras coisinhas que acabam fazendo parte da identidade da Bilab. O meu objetivo com esse canal é falar um pouco sobre o universo que habita a minha cabeça. Quero trazer dicas, tutoriais, resenhas, novidades, o dia a dia da lojinha e talvez um pouquinho sobre a minha rotina como escritura. Espero que possamos compartilhar as nossas paixões e, o mais importante, nos divertir. Obrigada por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.